Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui um vídeo de Summoners War Eu venho trazer para vocês aqui algumas notícias pessoal sobre a nova atualização aí Aonde estamos contando com uma loja secreta, a loja antiga, a loja de mágica antiga galera Aonde irá trazer aí o Efrit de Luz pessoal, isso mesmo, o Efrit de Luz Custando aí 50 moedas antigas e essas moedas serão disponibilizadas em alguns eventos A partir do dia, já vou falar para vocês aqui, se eu não me engano, a partir do dia 20 de maio de 2018 Vai ter um evento aí que vai estar liberando moedas e não tem limite de compra nessa loja aqui Ou seja, se você juntar 500 moedas antigas, que tem esse símbolo aqui Você vai poder trocar aqui por 100 pedaços, ou seja, vai trocar 10, porque vem 10 pedaços Então você tem que fazer aqui 10 compras, o que eu achei bem legal, bem interessante E também tem a pedra de reavaliação por 100 dessas moedas que só são pegas em evento E também a runa lendária aí, né, para quem está finalizando o set, que aqui é certeza que vai vir uma runa lendária 6 estrelas Só que sim, né, é random, então, cara, você pode ter a sorte e pode ter azar, entendeu Por 150, aqui é certeza absoluta que ela vai vir 6 estrelas Só que, e os status, né, e os subs dela? Do mesmo jeito que a pedra de reavaliação também está custando 100 aqui Isso eu achei bem legal Ah, você está mentindo? Não, cara, está aqui Primeiro, você vem aqui em notícia, você vem aqui em aviso Aí, eles avisaram aqui, ó, sobre o evento da abertura da loja antiga E mostraram o El Sharyon aqui, pessoal Olha só, que bonito Olha que legal, cara Olha que demais Que demais Sensacional, tá Essa, essa Essa foto aqui, essa abertura do El Sharyon Onde ele já tinha sido apresentado antigamente, muito antigamente E agora novamente E explicando aqui que eles vão ter, né Os itens que eu acabei de mostrar pra vocês ali E vamos falar aqui sobre as moedas antigas E que essas moedas antigas serão dadas nos próximos eventos, tá O evento, ele começa aí dia 30 de maio, né Não, dia 16, né Que eles informaram aqui A partir das 8 da manhã, né No horário do Pacífico Só que tem um porém Eu não encontrei nenhum evento aberto A partir desse horário Então provavelmente aqui no Brasil vai chegar um pouquinho atrasado Pra variar Mas tudo bem, né Cara, é o horário do Pacífico, né Então, ok Certo? Porque até agora eu não achei nada, né Então foi dito assim Aqui, né Vai ter os objetivos diários Então assim É até um pouco complicando você começar a fazer as suas missões Já que não tem o evento disponível a partir das 8 da manhã ali Com o horário do Pacífico, né Cara, não tem, entendeu Tipo aqui diz que é dia 16 às 7 da noite até dia 30 de maio Mas é PDT, né Ou seja, Pacific Date Time, né Seria o horário, né Então eu não sei A gente tem o horário do lado do Oceano Atlântico E não do Oceano Pacífico Mas enfim Aí eles explicam aqui Que você vai ter que entrar na Batalha da Arena Mais a Batalha de Grupos por 15 vezes Então eu não sei se você vai ter que entrar Digamos assim Quando eles colocam mais Significaria que você teria que fazer Batalha de Arena 15 vezes Mais a Batalha de Grupos Ou você só fazer Arena Ou só fazer Batalha de Grupos Aqui fica um pouco confuso Mas a gente vai descobrir quando eles liberarem o evento de verdade Tá Outra citação também é você entrar 20 vezes Na Masmorra do Carlos Isso eu já faço todo dia E também entrar no Assalto Portal Mais Mamorras de Outros Mundos por 15 vezes E também tem que entrar no cenário por 20 vezes Tá Arena Mundial ela tá excluída E os Objetivos Diários resetam todos os dias A partir das 8 da manhã no horário do Pacífico também Tá Aqui diz que como recompensa dos Objetivos Diários Se você fizer um dos Objetivos Você vai ganhar 30k de mano Aquele prêmio básico assim, né Tipo, se você finalizar 2 vai dar 30 de energia Igual teve no No último evento Que era de você juntar os balões, né Era isso que contava E contribuía no último evento aí Que teve dos balões lá do pinguim Certo E aqui você vai receber uma recompensa bônus De acordo com o número de Objetivos Diários finalizados Ou seja, pelo que eu entendi Se você finalizar por dia 3 vezes, né Isso pelo que tá escrito aqui é cumulativo Então assim Suponhamos que você fez 3 vezes Entrou na batalha 15 vezes aqui Ou seja, você teve que fazer ela 45 vezes a arena Nossa, 45 vezes de arena Você entrou 60 vezes aqui na Masmorra do Carios Né Porque aqui 60 vezes Então você vai contar como 1 Então é isso que o pessoal tem que prestar bastante atenção aqui, galera Pelo que eu entendi, tá É que assim Você tem que finalizar o número de Objetivo Então assim Qual que é o Objetivo Diário? Você fazer 20 vezes O mestre do Carios vai contar como um objetivo Porque você fez ela 20 vezes Então isso daqui acho que tá bem explicado E pra ganhar as moedas antigas Olha só Né Ou seja, pra você ganhar Você tem que fazer ali, cara 25 vezes Pra você pegar aí num dia Até pra resetar no outro dia Pra você pegar o prêmio de novo Só que eles explicam aqui Que a recompensa Vai ser cumulativa É De finalização diária Aí O meu receio aqui É o seguinte Se você pegar esse primeiro prêmio aqui Será que você vai poder pegar os próximos prêmios? Eu não sei Aqui ele vai só te dar 50 moedas, cara Então é meio estranho E aqui ele diz que A recompensa de finalização de Objetivos Diário Vai estar disponível somente uma vez por dia E reseta todo dia Você pode completar até 4 Objetivos Diários Então aqui eles já impõem um limite Que por dia você só vai poder completar 4 Objetivos Diários Ou seja Se você fizer o primeiro dia Você não vai conseguir fazer 5 vezes Você só vai conseguir fazer 4 Então assim Se eu não estiver louco Eles O jogo está informando isso Mas assim A gente só sabe de verdade como é que é Fazendo Essa interpretação de texto aqui Ela deixa muito ambígua Ela deixa sempre dois tipos de observação Que pode estar acontecendo Então assim O que com base na minha interpretação O que eu acho aqui Que a finalização dos Objetivos Diários É o seguinte É isso daqui Isso daqui reseta Esse daqui finalizar 1, 2 ou 3 Isso daqui vai resetar para o dia seguinte Agora O evento 2 Que aqui diz que é um bônus Ele é só uma vez Porque você fica imaginando assim Ah Aqui eu vou fazer 30 vezes Cara Se você tem um evento Que vai durar aí 15 dias E você só pode fazer 4 deles Pelo que eu entendi Tá pessoal Né Então assim É óbvio que eu vou tentar fazer 30 batalhas de arena Por dia E daí eu vou lá na aba do evento E vejo se no meu primeiro dia Aqui aumenta de 4 vezes para 5 Isso no primeiro dia Eu vou tentar assim Fazer isso no primeiro dia Agora Se não der certo Paciência Não deu certo Entendeu Aí o que que acontece Realmente você só vai ganhar Nesse evento 50 moedas Você vai pegar 30 mais 20 aqui Então essas moedas antigas Elas vão ser algo bem difícil De você conseguir Tá Porque se não até Se você completasse Elas acumulam né Mas se você completasse aqui mais vezes Você pode finalizar o objetivo Só que você não Você pegou o prêmio Aí você continua fazendo Teus objetivos Entendeu Você entra por exemplo Masmorra do Carlos Eu faço mais que 20 vezes Eu posso fazer aqui 40 vezes A masmorra do Carlos Entendeu Eu posso fazer isso daqui Aí vamos ver se Vai contar aqui Tipo Ah eu fiz ela Bum Aí beleza Aí aqui ó Por finalizações de objetivo diário Ou seja Eu posso não ganhar o prêmio Eu posso não ganhar o prêmio Mas eu posso continuar fazendo os objetivos diários Porque eles são Cumulativos Entendeu Recompensa Cumulativos Objetivos Ou seja Aqui só disse Eu vou ganhar o prêmio Mas não disse Você tem um limite Só que aqui embaixo Aqui embaixo Você pode completar Até 4 objetivos diários Por dia Isso daqui Deixa o limite Que você vai fazer Arena Vai fazer masmorra Vai fazer o Como é que é o nome aqui Vai fazer o assalto do portal E vai entrar no cenário 20 vezes Você fez um de cada um Né Que são 4 objetivos Você fez Porque Pelo que eu entendi Aqui embaixo Diz que Ah não Não pode repetir Mas de novo Eu vou tentar Vou fazer repetido E vamos ver o que vai acontecer Entendeu Porque Aqui com certeza Se você não perder Nenhum dia Se você sempre fazer Esses objetivos E não perder eles Haja energia Né Pra fazer ali também Né Você vai conseguir Simplesmente É Pegar aí Até 40 Né 40 vezes Aqui Entendeu Então você vai Sobre Sobrecarregar Isso daqui Porque O que eu pensei Se você chega A ter 30 Cara Dá praticamente 2 vezes De 12 Então você pode Pegar moeda antiga Aí você vai lá E pega moeda antiga De novo Entendeu Porque você fez Tipo 24 vezes Então Eu imaginei Que seria isso Entendeu Mas De novo Eu vou esperar Chegar no 25 Aqui Vou pegar as 30 Aí vamos ver Se ele vai deixar Habilitado o 12 Eu vou pegar o 12 Depois que eu vou tentar Pegar a pedra de evocação Pergaminho místico Essas coisas Porque as vezes Esses eventos Quando tem lojinha Você compra um E ele Te diminui A quantidade de vezes Do teu saldo Entendeu Então assim É uma dica que eu dou Para esse evento Para você pegar O e-frit de luz Que vai estar disponível Na loja Então seria mais ou menos isso Que eu tenho para falar Para vocês Que ela vai estar dando isso E também Aqui na nota Aqui Deu atualização Aqui Quer ver Auto Auto Upgrade Aqui Falou sobre essa versão Aqui falando O que que O que que vai atualizar Na Na versão Aqui que já atualizou Que é a 3.8.6 Que eles colocaram Ojin Etc Eles não colocaram O evento O evento vai vir Hoje de noite A princípio Então eu vou tentar Deixar para fazer tudo Depois Para testar Isso daqui Então eu tenho que tomar cuidado Que é às 7pm Então depois das 7 da noite Então haja energia Então eu vou ter que Ficar limitado Aqui a não fazer nada Hoje E fazer só A partir De noite E de quanta partida Também tem Aviso dos desenvolvedores Aqui Nessa Nessa partezinha Do lado Tá Que é Informando Justamente Sobre As melhorias Que eles vão Fazer Da loja Explicando Ela Que ela já Veio E eu já Mostrei Para vocês E Sobre como É que vai ser A moeda Né E falando Aqui principalmente Sobre o pedaço De efeito De luz Tá Porque o que acontece É Você não pode Usar Eu até vou mostrar Para vocês Você não pode Usar os fragmentos Dos efeitos Normal lá Para evocar Efeito de luz Entendeu Não tem como Né Aqui eles Explicam um pouco Quanto tempo Que O tempo Que vai demorar Para evocar E você vai ter Que juntar Sem pedaços Cara Esse é o tempo Então é o tempo De você Juntar Sem pedaços Você pode Ser um cara Que você Vai fazer Esse evento E vai pegar Agora Até o dia 30 De maio Entendeu Você pode Pegar agora Que eu recomendaria Pegar no começo Porque se O Veromus Cara Ele é o mais Apelão de todos Eu não sei Como é que O Echeron Vai vir De skill De habilidade Porque Cara Ele pode Vim Super Apelão Como ele pode Vim Só O monstro Comum De luz Entendeu Já que O Veromus Cara Ele é superior Você usa Ele em tudo Então Ele podia Ser um Veromus Eu acho Que não Eu acho Que ele pode Vim Como um Teomars Misturado Um pouco Com o Veromus Por exemplo Ele pode Ter A primeira skill Dele É certeza Que Ele vai ser Igual A todo mundo Tá O Efrite De luz Ele realmente Vai ser Igual A todo mundo Sim Isso é um fato Comprovado Na primeira skill A segunda skill Dele Eu acredito Que vai ser Igual Do Teomars Ou seja Três ataques Eu acredito Que seja Essa Ou Um ataque Em área Que dê Um stun Ali também Entendeu Porque Se a gente For pegar Acho que É o Eu não sei Se é o Akamamir Acho que É o Akamamir Que ele tem Um dano Em área O Teomars Tem um dano Fixo Que ele bate Três vezes No mesmo E diminui Armadura Então assim O que o suspeito Que seja As skills Aqui Só pra finalizar O vídeo Qual que eu acredito Que seja Porque não tem Habilidades Do Euxerion Se você for Procurar ali Eles não tem Skills Entendeu? Não tem nada Discriminado Qual que seria As habilidades dele Infelizmente Mas Algumas pessoas Julgam Que Por habilidades Dele Que seria Alguma coisa Com um dano Chamado assim Mag smash Que tipo Você ataca Né E tem a chance Mesmo De dar um dano Contínuo Que é a primeira Que é igual a todo mundo Um ataque triple Né Que seria Ataque três vezes Isso com base No summonerswars.co Né Que seria o coreano Então eu vou deixar Aí um link Pra vocês Verificarem Né E o último ataque Ele ataca Os inimigos Com Com base Na speed Que seria Chamada aqui Flash attack Tá Que seria A dano Então ele ataca Com base No ataque speed Dele Entendeu? Ele ataca Todos os inimigos Com ganho de velocidade Então realmente Um dano em área Pra atacar Todos os inimigos E não diz Que causa stun Nem nada Só que é baseado Na speed Dele Tá Então aqui A gente já sabe Que seria baseado Na speed Então provavelmente Aí vai ser A runa Pra ele Agora eu esqueci O nome da runa Mas seria Uma runa Porra cara Swift Lembrei Ele fazer Ele ali Full swift Entendeu? Porque Já que a segunda skill Vai ser Ataque igual Do teu Mars Onde você quebra A defesa E a última Vai ser Um dano Em área Entendeu? Ele não vai ter Dano passivo Nem nada Tá? Então isso Com base Nas habilidades Dele Aqui Num site Que tá Como Summoners Um dano passivo com algum gênero né então vou deixar aí é o pessoal que já tem ali até achei aqui eu vou mostrar pra vocês aqui agora da das habilidades dele acho que é aquilo isso beleza então já tem aqui o que faz é primeiro a ele vai ser um teu mais cara só que ele é ele vai ser um teu mar só que a última é um daniara entendeu então ficou não ficou meio boas e de mais assim não ficou ruim é tá eu não posso dizer que ficou ruim assim habilidade dele porque cara o teu mais na primeira estilo velho ele é muito forte entendeu e como a última a última escolha dele é ela é bate com uma com speed car então o que que eu imagino é assim eu tenho o meu teu mar deixa até mostrar pra vocês aqui cadê deixa eu fechar aqui né cheguei a falar dele pouquinho é pra quem não sabe qual que seria as estilos dele né então assim meu teu mais que ele arranca muito ele tem aquela aquela passiva dele que ele é tipo ele o teu mais por si só ele tem imunidade e ele tem um ele ganha vantagem de atributos sobre qualquer um então ele dá sempre o dano 100 por cento quero que eu de bolinho entendeu então assim eu fiz ele de ataque aqui no eu cheiro eles não informam é se ele vai ele vai ser de ataque também beleza ou ele vai ser um infrit de ataque então assim o meu teu mais cara é como eu fiz ele de ataque eu não fiz ele de speed né é mais o eu cheiro eu vou ter que fazer ele de speed então aqui onde eu tenho ele vai ser provavelmente o lado é de violent né com speed ou full swift cara porque é o tirante dele bate com speed entendeu então você vai ter que fazer um personagem de velocidade cara não tem como até porque a segunda dele deixa só ter certeza aqui ou é a primeira a primeira a primeira dele é multiplica por speed também entendeu é a quantidade de speed mais 200 né se você for até analisar aqui é a porcentagem da última dele cara é você divide por mais né a quantidade é a speed dele mais 160 só que ele ataca todo mundo né é a speed dele então se você tem ali é sei lá 150 então se eu tenho eu não sei vamos ver aqui quanto eu coloco o quanto eu teria colocado nele de speed com base aqui no meu sei lá 200 200 tá vamos aceitar horrível o bernard meu tá horrível mas tá tem aqui tem 200 aqui tem 200 também aqui não tem muito acho que realmente o bernard é o único que teria speed mais foda dos meus time então assim se você você supõe que tem 200 tá vamos pegar calculadora aqui você tem 200 de speed mais 160 tá divididos e por dois ponto um você tem 171 por cento né do teu do seu dano né ou seja você tem teu dano mais uns quebrados quebrado ali tá do na questão de ataque então aí subir dele tem que ser muito bem runada pra pra questão de speed e pro ataque então imagina que vão pegar até meu bernard aqui ó o ataque como o bernard ele é suporte né as runas dele aqui realmente está com focos ó tá com focos eu teria que colocar aqui ou full swift pro charian fazer ele de swift ou revende violent cá entendeu só que assim mais 25 por cento de velocidade compensa no no charian pra colocar swift ou eu posso estar colocando violent é de velocidade e fazendo revende aqui entendeu porque ele é um atacante então assim pra ele conseguir ter dano cara putz cara realmente talvez o multiplicador dele aqui não compense entendem vocês conseguem compreender isso porque ó aqui ele vai ficar ele vai dar se você conseguir colocar full speed nele ele vai pegar essa porcentagem vezes três então assim suponhamos que ele de 171 vezes 3 ele vai dar aí uns 500 vamos arredondar pra sei lá 600 por cento né 600 por cento de um dano é que teria que ataque 600 por cento tem mais a defesa mas etc né então você coloca ali 500 de ataque aqui então você tem 500 600 opa né vezes 600 aqui acho que não vai dar certo porcentagem mas tudo bem né você teria ali 3000 mais ou menos leva porque você vai ter que multiplicar isso daqui é elevar ele mais ele mais ele mais ele mais ele seis vezes né cara então assim você realmente tem é o ataque dele mais ou menos aí para bater em alguém na casa e 25 mil daí se dá crítico já arrebenta então assim eu vou testar ele tá eu vou deixar ele aí ao e quem dele aumenta o crítico ao rei está então assim é o que o pessoal aqui recomenda das runas no começo e no late game é ainda não tem né no site aqui não tem é só informa que o base status dele ele é ele vem com crítico também 50 é tudo aquele básico do dele mesmo aí aqui eu não sei se ele vai ter ele não vai ter aqui aqui em forma uma as runas qualquer né pro pro xério então assim com base naquelas informações ali é aquela uma básica aqui vai ficar speed né aqui vai ficar ataque ataque entendeu a não ser que você consiga colocar velocidade na nas duas ali porque dá pra ver que como ele é um atacante realmente você vai precisar colocar aí é runas de ataque nele pessoal então assim eu tenho aqui aqui se eu fosse fazer um eu chario de duas uma é pegar velocidade aqui tem velocidade e quatro porque eu não vou tirar minha runa do bernard eu não vou tirar mesmo me arrumar aqui do é que dizer no f e aqui na nela que tem cara tem cinco dá para tirar dela aqui sim porque eu não estou usando ela mesmo nem dá para deixar ela aqui é acho que dá para usar essa daqui a dano mas é que tem dando crítico resistência dando crítico e taxa crítica e ataque né dando crítico e taxa a crítica para ele seria muito bom né aqui ó tem hp a chover aqui se eu fosse pegar swift pra ele entendeu porque daí cara a secundária dele é tem que ter speed nos sub entendeu mas a primeira aqui com certeza dando e taxa acho que eu pegaria essa daqui pra focar no fundo porque cara o meu teu mais ele bate cara ele espanca entendeu então assim pro xero eu sou noob então provavelmente vai ver outras pessoas aí dando dica de runa pro xero bem melhor do que eu tá então assim aqui tem a rua de velocidade né aqui o bernard ele já tá bem provido de velocidade é teria que sim colocar a velocidade ou fazer ele como o teu mar então tem dois tem dois porém fazer ele como o teu mais né e meter a porque a ultimamente deles escala com speed a primeira escala com speed né mas aí fica a critério você fazer ele com 7 de swift e revenge de deu swift e revenge ou swift e blade pra você poder fazer a taxa crítica dele melhorar entendeu sério porque ele tem que ter um dano crítico forte como é um dano é como ele tá dando um dano em área né e ele é de ataque algumas pessoas podem querer colocar ele de desperta mas eu não sei se eu recomendaria desperta ele eu faria swift ou vou fazer violent também entendeu a questão de fazer ele com velocidade aqui eu tenho uma rua bem boa de dano crítico né então assim tem aqui também a velocidade 9 taxa crítica e tem o hp que tá meio bugadinho né aqui também tem uma runa bem boa de dano crítico pra ele pelo menos runa de começo mas acredito que eu colocaria essa runa aqui a taxa crítica e dano crítico né tem um hp maroto ali é pro meu é o charlon então assim é subs pra ele cara vai ter que colocar subs de velocidade ó eu tenho uma runa aqui tá sobrando tem hp né mas tem velocidade pra ele que acredito que aqui uma runa de dano né é aqui também os subs escolher aqui aqui ó velocidade aqui ó já fechou tem velocidade ali sub de velocidade pra ele pra ele dá conseguir acertar o dano só que assim é é aquilo que vocês cara você vai pegar ele pra tancar você vai usar ele aonde entendeu não usar ele pro pvp ele é de ataque cara ele ele eu posso falar que ele é um tema mais cara ou ele é uma cama melhor por ele é como se fosse uma cama milica porque ele tem dano em área né o a cama mil ele deixa até ver se eu não tô falando errado se não é o tesário mas não acredito que seja assim uma cama mesmo mas eu não não eu nem evoluiu o meu aqui cadê tá aqui ó cadinho dele tá aqui tá aqui as habilidades né que seria aqui né que pega é emite uma energia aqui que ataca todos os inimigos né e aqui também tem ataque todos aqui ataca todos os inimigos também não é que nem o de dar três porrada não porque assim no meu eu vou falar sério pra vocês no meu eu tenho mais essa segunda habilidade aqui galera e ela causa menos dano cara eu acho bem estranho assim sabe é muito ruim isso na verdade muito ruim e essa primeira que é a que mais causa dano cara sério é que mais causa dano só que falar o dano aumenta de acordo com a velocidade da cara eu coloquei o ataque e a velocidade da velocidade nem tanto mano ele dá muito dano de ataque sério e dá muito dano dá muita neta então aqui se eu acharam tem a mesma a mesma situação que o teu marcar porque o que acontece se você for pegar ali o speed dele que no meu caso aqui seria 110 mais é 210 divididos por 0.7 vai dar 400 aí ó fechou 457 por cento isso daqui dá muito dano cara então eu realmente vou fazer meu meu sharing de dano porque se a gente acertou o cálculo ali que ele daria 500 por cento ah não mas é 500 por cento seu passe full velocidade nele igual o físico bernard né tá certo tá certo pessoal desculpa eu me equivoquei mas assim meu a minha primeira daria 450 cara com o share se eu fazer ele com a mesma base do teu mar que eu quero fazer ele com isso entendeu e cara a primeira do teu mais a muito dano que será ridículo agora vamos ver aqui se eu deixar a mesma base do meu teu mar está eu já estou finalizando o vídeo aqui galera não sempre é o copé não se preocupa aí tá porque eu pegaria runas com sub é que vocês viram ali sub de velocidade e até as ruas do do teu mar aqui ela não tem sub de velocidade ela tem sub de dano crítico tá então assim se você for ver aqui aqui tem 11 beleza é aqui tem 6 beleza mas aqui ó é dano crítico aqui ó é dano crítico é aqui óbvio dano crítico e o resto aqui precisaria ter um sub de velocidade mas que nem essas ruas não são ruas definitiva do teu mar já não sei essa primeirinha aqui mesmo e as ruas 6 estrela dele as ruas 6 estrelas são sem ruas é que aqui cara vou ter que resetar algum dia dano taxa e velocidade e hp aqui porque não tem que esse sub esse subir que eu não gostei claro dando crítico talvez eu perca não sei mas esse hp flat tem que trocar aquela porcaria da hp flat eu não sei como é que eu vou trocar aquilo né porque senão eu tô ferrado entendeu essa daqui também vai ser ataque flat aqui não condiz tá nós vamos fazer um cálculo rápido aqui para finalizar o vídeo que eu já falei de mais esse vídeo ficou gigantesco né tá vamos lá é 110 mais 160 né vezes 2.1 a não é divididos ou foi mal canto é divididos por 2.1 igual ué caralho fiz errado tá vamos lá vamos pegar vezes mais 160 divididos 12 por 2.1 vai dar 128 vezes 3 cara vai dar aí ó vai dar menos dano que a primeira só que ele vai bater em todo mundo entendeu então eu realmente vou precisar é colocar velocidade nele aqui na segunda não vai poder deixar ataque mas com certeza a última vou ter que deixar ataque então assim meu xerion provavelmente vai ficar aqui a velocidade taxa crítica né eu não tenho como tirar isso ou como eu prefiro usar dano crítico eu posso até roubar essa daqui deixa aqui a dano crítico né é a que tem velocidade no hp taxa crítica aqui a visão aqui tem velocidade 5 dano crítico tá em 13 eu posso até usar opa essa daqui é interessante velocidade 5 dano hp legal cara até porque eu preciso de precisão para acertar eles né então acho que essa daqui eu posso perder um pouco aqui tem 14 dano crítico e aqui tem três mas tem hp tem ataque tem velocidade que é o que eu preciso então beleza ó eu vou só fazer um exemplo aqui cara eu ia fazer essa rua aqui né essa daqui cara certeza que eu vou ter que colocar velocidade nele né deixa eu ver aqui o que pode ser o que pode ser bem vindo aqui ó essa daqui que era uma runa 6 estrelas e eu só preciso de velocidade nele aqui foda-se o ataque dando crítico proporcional aqui já tem hp então aqui ó essa daqui eu pegaria nele para por a speed essa daqui tem hp mas essa daqui tem um hp proporcional essa daqui tem um ataque o aré aqui o ataque 6% e ou essa daqui que seria 5 estrelas também tem um ataque 4% mas como eu vou investir em ataque depois não tem problema né aqui aqui eu já subiria mais ou mais um pouquinho aqui né e agora aqui hp precisão o resívio o dano crítico esse daqui também é 6 estrelas tem res eu espero que suba velocidade cara por isso de res eu tô fudido sério eu tô muito fugido velho e eu vou até fazer uma melhoria aqui cara eu vou fazer aqui agora essa melhoria que eu não fiz melhoria ainda né mas não dá nada porque ele tem dano crítico tem a velocidade entendeu eu não me preocupo aqui com essa questão o problema vai ser que vai faltar é olá subiu velocidade aí porra só foda caralho é aqui tá caindo ataque né mas enfim é eu vou ter que pegar uma runa cara qualquer um aqui dano nossa fechou uma perfeita cara essa mesma aqui dando caraca mas não não tem ninguém usando ela bem sério não tem ninguém então assim eu vou ter que ter o dano crítico o cara porque aqui eu já estou usando dano crítico do né no que precisava porque eu tive que deixar todas as zonas com meu teu mais lá né cara então cara fechou mano vai ser essa daqui ela tem um ataque récord ali beleza e agora é eu precisaria de duas vão ver aqui cara se tiver velocidade aqui melhor ainda mas aqui aqui eu acho que não vai ter nenhuma com aqui tem a runa da culem hp taxa e ataque cara já era culem perdeu vou colocar você pra usar isso daqui porque assim aqui tem dano crítico também e tem hp né então assim eu vou cara certeza que eu vou roubar aquela runa da culem é eu não tô usando muito ela mesmo então desculpa mas eu vou desmembrar você né aqui porra 23% da hp sério aqui tem ou eu posso pegar essa daqui eu tenho que ver como é que vai ficar ainda a questão ali do de dano mas cara pra não perder tanto aqui dá hp pra cacete né cara dano crítico e ataque deixa eu dar uma beleza deixa eu ver como é que fica com essa daqui beleza aqui não ficou tão baixo mas ainda tá devendo o ataque ali ó né é que eu já vou mexer em outros negócios lá galera isso daqui é só pra finalizar o vídeo é aqui vai ter que ser ataque cara aqui é só que o problema é que só tem ataque aqui não tem o mais né eu não tenho mais nenhuma de ataque aqui ou o pessoal para querer colocar precisão mas isso não vai dar certo então só para dizer que não tem nada eu vou acabar colocando ataque aqui tá pra né lembrando que o foco é dano crítico velocidade realmente aqui ó cara vou perder muito ataque sério olha só agora vamos para ver se tem revenge o que de revenge eu trocaria ali cara essa daqui com certeza não é tem alguma aqui aqui defesa não vai rolar é aqui velocidade é dano precisão ó aqui tem dano crítico mas aqui tem um hp provavelmente vou ficar com essa daqui mesmo é vamos ver aqui o que que tem de bom ó aqui tem velocidade mas ele tem mais velocidade tem dano crítico então cara é certeza vou ficar com com essa de violent aqui beleza é taxa dano crítico precisão não não vai rolar mesmo então beleza aqui eu não tenho mais nenhuma de dano crítico tenho só de ataque né realmente vai ter que ficar essa merdinha mesmo aqui que eu poderia trocar né porque a colina ó defesa hp ataque velocidade mas aqui tem velocidade em 14 acho que nenhuma rua vai superar essa cara então provavelmente fechei meu 7 assim eu não tenho o que o que colocar isso é muito ruim é muito frustrante mas ó tem essa runa aqui que também é 5 que se ela subir velocidade aqui cara fechou entendeu que é o que eu que tem ataque aqui ó seria essa runa ali né seria essa runa aqui de ó essa daqui também tem velocidade resistência e defesa dano crítico então teria que tentar subir vamos até melhorar essa ruim aqui mas cara competir com 14 de velocidade vai dever que covardia cara eu acho que não vai dar certo mas tudo bem quem sou eu né vamos ver aí se ele rola alguma coisa mas galera você gostou do vídeo curta compartilhe se inscreve no canal coloca aí a build que vocês acham que é bom para o eu cheiro opa subiu ali eita aí é bom porque cara eu só preciso de uma runa lá para ajudar mesmo aí ó 4 aí já porque eu vou precisar mesmo de duas últimas runas ali para a subir o ataque tá ótimo cara beleza 10, 4, não tá sossegado mano aí já tem a próxima runa aqui mesmo já vamos colocar ela aqui mesmo e tal porque a preocupação mesmo cara é que dê ataque para ele né hp aí fechou cara aí ó fechou eu não tinha runa de ataque aqui aí se eu precisar ó velocidade 7 aí ó compensou cara compensou lá que eu não tinha né precisar e tal aí fechou seria mais ou ó será mais ou menos isso daqui ó então o que que a gente pode dizer ali que ele vai ter 100 158 de velocidade o ataque dele vai tá menos 300 aqui então vai tá 400 vai tá 1000 não é ruim mas é ruim é ruim não é tão ruim mas é ruim entendeu é infelizmente né porque cara é que sim não são runa 6 estrelas tá eu quero deixar isso bem claro não são runa 6 estrelas é o que eu consegui fazer para ele entendeu então é velocidade dano crítico e ataque galera é o que eu consegui fazer sub velocidade precisão em hp e ataque porcentagem entendeu taxa crítica ou dano crítico cara ele é de ataque cara então assim é o que eu recomendo tá então assim ó eu vou ficar com 158 de 158 de velocidade é mais 160 divididos por 2.1 vezes ó 150 por cento vezes 3 ó já aumentou de 250 por cento aumentou para 454 então esse esse 454 por cento nossa já fechou ele pode dar um dano né só que assim ele é de luz e sendo de luz ele tem vantagem sobre todo mundo entendeu assim e só não tem digamos ele tem vantagem e não tem vantagem contra o outro de luz e ele é fraco contra o como é que é o nome lá que o pessoal fala é ah esqueci agora o nome galera como é que é o nome quando é quando é ah eu esqueci que nem ele é de luz então ele tem vantagem sobre todos os outros atributos menos é contra a escuridão e contra a própria luz né que daí ele tem vantagem sim contra a escuridão e tal né aí até aqui ó é você vai poder 20 essências alta 10 essências pequenas alta, alta e alta de mágica né então é isso é eu vou ter claro eu vou ter que melhorar realmente essas runas para ele ali eu não sei se eu vou ficar usando ele freneticamente eu realmente não sei galera se eu vou ficar usando ele com muita frequência eu não sei mesmo eu não posso dizer ah eu vou sim ah eu vou não eu não posso ficar falando para vocês não sei se eu vou ficar usando ah eu vou usar ele sim eu vou usar ele não mas o bom é que quando eu conseguir olha aqui também tem a velocidade de hp olha que legal cara olha eu já ia conseguir uma outra só que aqui deu dano né mas vai que upa aqui deixa eu fazer uma melhoradinha agora eu quero testar que tem essa daqui também porque eu tenho 3% dano crítico aqui então assim é o que dá para usar as runas minhas são runas 5 estrelas eu não tenho runas 6 estrelas opa subiu 8 e só 8 mano que fraco 8 não dá mano aqui é 10 cara aqui realmente hp defesa cara aqui tá bom aquela runinha ali e é isso entendeu então assim você quer fazer ele de velocidade cara fica a seu critério entendeu ele vai ser rápido ele vai atacar todo mundo você pode combar ele com outro personagem de velocidade né que seria o o o verde rai ele mas que eu falei cara realmente fica a seu critério eu já tenho a minha ideia que montar ele aqui de swift fica bom você vai depender da última dele mesmo que cara vai ser apelona pra cacete entendeu vai ser muito roubado né só que aqui eu não tenho runa eu não talvez eu talvez aqui não tenha runa ou condições né que nem uso valet revenge nele porque não tenho muita condição ali de ele tá fazendo isso porque ele vai ser um teomars com daniária cara sério ele pra mim é um teomars com daniária entendeu então eu tenho que tentar interessa claro eu não vou conseguir colocar o mesmo ataque que eu coloquei pro meu teomars porque eu preciso colocar por conta dessa última mais velocidade nele entendeu mas assim eu quero testar ele digamos aqui ele tem o que ele tem velocidade né eu tenho alguma de ataque aqui eu tenho defesa eu tenho aqui ataque mesmo e defesa ali tal e aqui tem speed beleza seria mais 25% de de velocidade né cara em cima de 150 deixa eu ver que eu tenho aqui 158 vezes 25% mais 39 ó mais 39 cara no final das contas dá 39 mais ó caralho 39 mais 158 daria 197 mas isso é no mundo perfeito e tendo todas as todas as runas aqui e tal né é que nem eu teria que tirar a runa dela né aqui eu não tenho outra runa pra poder comparar né é que eu teria que fazer isso daqui se ele fosse full né se eu tivesse condição de arrancar mesmo assim e fosse fazer ele de velocidade eu posso tá gravando aqui ó vou fazer um set aqui full só pra vocês terem uma pequena noção aqui tá deixa eu ver se aqui eu não vou tirar por aqui né enfim é dano precisão aqui tem dano em velocidade porque assim realmente eu acho que ele fica muito reba se fizer dessa maneira aqui entendeu taxa crítica ataque aqui não tem dano crítico cara aqui é vem pra hp né no caso vem pra taxa vem pra hp taxa crítica puta merda sério é galera aqui eu tô fudido porque né não não teria nenhuma pra dar dano crítico aqui entendeu isso seria bem foda mesmo bem complicado mas como eu quero só velocidade claro que a gente não pode pensar desse jeito né pessoal então seria mais ou menos isso daqui ó pra usar nele né até porque aqui ó tem um ataque a velocidade aqui também que legal mas né precisão precisão e precisão eu não tenho nenhuma runa swift claro eu teria que farmar as runa swift isso é lógico né mas seria mais ou menos isso até porque eu não tenho então ficaria isso daqui eu ficaria esse embate entendeu só que assim ele vai perder muito ataque aqui ele vai perder aqui o dano crítico dele vai perder bastante né ele até a taxa aqui teria que aumentar mas ele vai perder cara só esse dano crítico aqui cara ajuda muito entendeu então são 146 menos 93 cara nossa ele vai ficar com 53 de dano crítico entendeu então assim swift pra mim aqui acho que putz cara realmente eu não sei entendeu eu vou ter que fazer uma build de swift e uma build com violent entendeu lembrando que ele é atacante tá porque que eu tô fazendo com base no teu mais porque cara o elxerion ele é um infrit então tem que fazer com base em cima do infrit entendeu então aqui daria é 100 oh carai é mais 62 mais 17 daria 179 ó pra 50 seriam 20 a mais né 5 6 7 são 20 a mais de né que mudaria aqui na porcentagem final dele entendeu então é mais 160 é divididos por 2.1 vezes 3 daria a 4 então ó 484 por cento galera pra 4 é eu digo que o violent ali e o swift não não me agradou muito mesmo eu sei que falta upar mais aqui né a velocidade etc mas putz cara não pra ele ficar bom sei lá uns anos e 50 assim sei lá de speed né não vou mudar agora então eu vou fazer realmente ele o meu elxerion assim até pra testar um pouco aqui você pode ver quer ver ó alguns tem o mais sugerido pela galera é eles colocam realmente speed ó mais 130 ó 230 aqui ó tão vendo aqui ó porque o cara conseguiu muito sub bom ó velocidade o cara colocou conseguiu uma runa 6 estrelas de velocidade e o cara tem um ataque ótimo ó tá vendo aqui ó 1200 cara porra é muito ataque então ele conseguiu HP HP a taxa dano né aí aqui ele conseguiu velocidade e ataque então assim se você tem outra runa é que tem um ataque olha só ataque cara e aqui é uma runa 6 estrelas entendeu o ataque do cara tá muito forte tá muito forte entendeu então esse daqui realmente é um Teomars digno né só que assim eu não tenho como colocar uma runa assim no meu hoje por exemplo entendeu eu não tenho como runar ali nem sei que runa é Violent né colocar ali uma o que que mudaria aqui pro meu Teomars é só tipo tiro ataque aqui e se eu tiver uma runa um dia aqui ó não tem ataque aqui ó entendeu não tem como eu não tenho condição disso porque eu não tenho uma runa de speed que tem um ataque bom ó aqui ó HP entendeu ele ataque 6% ó essa daqui ainda tá engatinhando mas eu vou eu vou upar ela aqui mas ela opou defesa então fodeu ela pôr essa porcaria desse flat aqui então assim se você tem uma runa 6 estrelas de velocidade compensa cara se ela tem subs bons de ataque cara por que não entendeu por que não né mas hoje não é late game isso daqui pra mim não tenho mais não é entendeu aí não tem não tem mesmo como né aí aqui ó o ataque ó tem outras 6 estrelas que o cara colocou ataque ali né ó velocidade ó o cara conseguiu um bônus bom de velocidade então assim eu não sei como troca esses status ainda aqui né mas se um dia eu pegar as runas e tal que vai demorar ou isso se eu não parar de jogar o jogo mas enquanto isso meu teu mar está indo claro que late game o pessoal foca mais em colocar violence de velocidade e por aí vai cara até a minha de velocidade que tá muito ruim aqui no velocidade ó daí vem com hp né aqui terei colocar um ataque aqui uma resistência porque já tem precisão aqui em cima então assim eu tenho que eu sei que realmente tem que ficar trocando né cara aqui ó daí coloquei hp porque tá com um suporte tão mesmo e é isso galera então mais um infrit aí está vindo eu nem arrumei cara a minha eu nem tive vontade infelizmente a pré desculpa vocês ainda mas o wakamamir e o tessara eles estão aqui eu fiquei tão empolgado com 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 o teu mais cara eu até tenho dois né mas assim eu fico usando o próprio teu mais mesmo cara o wakamamir aqui é muito bom né proporcional ao meu hp máximo né ao meu então aqui subs de hp mesmo aqui e pau na mula né cara então acho que é isso tô desperdiçando alguns infritos bons aí não sei se eu vou usar o elcherion tão cedo também né falar vamos lá você tem que usar cara às vezes é muito personagem ah como é que eu vou runar isso como é que eu vou runar aquilo eu vou tentar colocar algumas runas básicas depois que eu fizer o elcherion eu vou deixar ele para o tessarion e o wakamamir mesmo né mas cara geralmente é é runa de violent e runa de como é que eu posso explicar runa de violent e runas de de revenge ou will que nenhum rapaz fez lá entendeu para aquele para aquele para aquele personagem então é isso tá aquele de luz aqui eu desejo boa sorte vocês gostou do vídeo curta compartilhe se inscreve no canal e desculpa isso né falei um monte aí mas é que realmente que era foi um é bem interessante esse personagem aqui cara talvez mude talvez não você sabendo que tem um dano em área absurda ali né o que faltou era ele fazer igual a a como é que pode dizer fazer que nem só que é para cima é a passiva do veromus né que tira o o dano negativo lá do personagem hehehehe esse daqui cara é daniária cara ele é um teomars com daniária entendeu a última dele é daniária a primeira vai ficar bem apelona mesmo entendeu a última aqui eu tenho certeza que que nele vai coisar né para variar ele ganha mais dano ainda ganha 10 20 25% é igual todos aqui aqui ganha 5 10 5 10 e 10 por cento para questão do efeito né para dar o efeito no de quebrar armadura da galerinha mas acho que é isso é late game é bem difícil de fazer por causa das ruas você tá muito pergulado precisa transformar uma runa em outra né é isso me siga lá no twitter no instagram é que vai ver aqui cara eu não sei alguma coisa aqui vem caramba eu esqueci cara era sobre clicar na runa clicar em melhoria e daí verificar isso daqui ó se você aqui ó eu não tenho nenhuma gema para tipo converter você sei lá clica é sei lá eu clico aqui aí eu tenho uma gema e clica assim converter puf entendeu reavaliação já é outra coisa né você torce para que todos ficam todas essas né mas o encantar você pode deixar mais que é o que o pessoal realmente usa né e aí você converte para a velocidade cara eu tiraria aquele rede e colocaria expedindo eu faria isso né que nem é que você tira só que você tem que ter as gemas você tem que ter elas que elas dropam no portal de assalto se não me falha a memória eu até tinha essas essas gemas guardada em algum lugar cara eu não vou lembrar para você fazer elas podiam ser criadas aqui ó sabe você criar é aqui eu não você criar aqui tem um né para você reavaliar e ter sorte então essas geminhas lá eu não sei acho que até elas expiraram então porque eu tinha algumas que eu ganhei no 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 eu tinha algumas gemas dessas que você altera o status do personagem que você vem aqui na rua e você vem aqui e você clica aqui em cantar ou converter eu tinha só que elas sumiram cara sério eu tinha greenstone tipo ataque mude de 2 para 3 só que nunca peguei uma mude de 5 a 10 por cento essas greenstone né ou gemas encantadas é lá no portal de assalto então tipo é muito late game para mim esses dias eu não esses dias eu tava fazendo o do por causa do evento mas é isso para fazer uma runa pode deixar uma runa fodona entendeu que nem aqui cara eu vou acabar deixando meu teu mars assim aqui eu vou tirar esse hp aqui tentar colocar um hp porcentagem na verdade eu vou colocar velocidade aqui cara entendeu eu vou tirar e vou converter para velocidade se for possível né tipo vim aqui encantar e converter daí vem aqui nesse hp aqui e verificar se dá para mim usar aqui o de hp por talvez não dê talvez você só conseguiu hp flat para hp porcentagem por exemplo entendeu que depende muito da gema encantada ou acho que da greenstone daqui da greenstone ele vai só aumentar né às vezes pode ter uma greenstone aqui que seja a hp de 7 a 8% e não e não não converta entendeu assim você pode tentar melhorar ela só que cara greenstone acabou eu nunca usei as minhas é sério eu nunca usei perdi perdi de usar as greenstone o que é um fato e me arrependa largamente né cara podia ter convertido uma coisa ou outra ali mas é isso então meio que paciência beleza então é isso curta compartilhe se inscreve no canal até o próximo vídeo e foi e e e e e e e e e